Oi Chicão, boa tarde a você, boa tarde a todos. Infelizmente é isso mesmo. Os dados atualizados do relatório de ações do governo de Rondônia até o início da noite de ontem apresentava 22 pacientes graves aguardando leitos de UTI para o tratamento da Covid. Como o estado pretende desafogar o sistema de saúde enviando pacientes de casos moderados para outros estados, alguns estão retornando para cá após receber o tratamento. Um deles faleceu na noite de ontem ao chegar em Porto Velho. É isso que a gente vai ver agora na reportagem do Jefferson Santos. Há cerca de três semanas, pacientes do estado de Rondônia infectados com a Covid-19 tiveram autorização da OMS para serem transportados para outros estados para receberem tratamento adequado da doença. Tudo isso devido à grande fila de espera que havia no sistema de saúde do estado. No total, 42 pacientes foram transferidos de Rondônia e a primeira transferência ocorreu no dia 25 de janeiro. 13 pessoas foram para Curitiba, no Paraná. A transferência só foi para pacientes com estado de saúde moderado. Na madrugada desta sexta-feira, chegaram no aeroporto internacional Jorge Teixeira, na capital Porto Velho, oito pessoas que estavam em tratamento em Porto Alegre, dentre eles um idoso de 65 anos, identificado como Cosmo Vital Pacheco, que ao chegar na capital passou mal e faleceu. A polícia militar foi acionada onde fizeram o registro da ocorrência e o Rabecão fez a remoção do corpo. As causas da morte do idoso ainda estão sendo apuradas. Até o presente momento, a Secretaria Estadual de Saúde não se pronunciou sobre o ocorrido. Pois é, como o próprio Jefferson disse na reportagem, o estado ainda não se manifestou de maneira oficial a respeito desse assunto. O que a gente faz agora é continuar acompanhando a situação em busca de novas informações. Hoje, a ocupação de leitos de UTI no Hospital Regional de Cacoal está em 96%, com 48 internações entre pacientes graves e moderados. Apenas dois leitos estão disponíveis, um na ala clínica pediátrica e o outro na UTI pediátrica. A qualquer novidade, Chicão, a gente volta a nos falar e eu volto contigo agora aí no estúdio.